Tá na praia, no chão, no filme de ficção, no topo da árvore, na bandeira dos judeus e dos muçulmanos também. No brinquedo da criança, no rosto da banda, no copo de café, na arma do ninja, na classificação do hotel, na nota do motorista, na avaliação do filme, tá no céu e no currículo do nosso treinador. Rogério Senna e Renova Contrato. Obrigado, sócio torcedor. Rogério Senna e Renova Contrato.